Operação da Benarque, logo cedo, um esquema de distribuição de anabolizantes e abortivos. Vamos ver a reportagem? Fernanda Batistella conta. As caixas saíam de Maringá e eram distribuídas para várias regiões do país. O esquema de distribuição de anabolizantes e remédios abortivos foi desmantelado pela polícia. As investigações começaram há cerca de seis meses. A gente fez a primeira prisão em setembro, a apreensão em setembro do ano passado. A gente pegou uma caixa no Correio, em parceira do Correio, com anabolizantes. Essa caixa estava no nome do remetente de uma empresa, mas a empresa era falsa. Então, a gente passou a tentar identificar quem seria o remetente. A gente avisou o Correio que se houvesse novas postagens, que a gente passasse informações. Na sequência, houve mais três postagens, em meses posteriores, várias postagens, no total 16 caixas. Foram postadas para vários remetentes, Brasil, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Minas Gerais. Então, são 16 caixas no total para remetentes do Brasil inteiro, entre anabolizantes e depois algumas caixas via citotec, via abortivos também. O empresário investigado mora na área central de Maringá. Atua no ramo de consultoria de investimentos. De acordo com a polícia, possui um capital registrado de cerca de 20 milhões de reais, o que também vai ser investigado. A gente sempre faz em paralelo a investigação de lavagem de dinheiro, a gente busca identificar todo o lucro ilícito dessa organização, dessa atividade criminosa e, posteriormente, pedir o bloqueio desses bens. Então, ele tem uma atividade ilícita, a gente vai buscar identificar se essa atividade que ele trabalha tem uma origem, tem recursos e esse dinheiro, separar esse dinheiro que ele angariava ali do comércio de medicamentos. Se ele utilizava no comércio dele, vai ser crime de lavagem e aí ele vai ser responsabilizado pela lavagem também. A operação foi batizada de veneno injetável, devido aos produtos que eram distribuídos. Na manhã de hoje, mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um celular foi apreendido. O empresário vai ser indiciado e as investigações continuam. Vai ser indiciado a princípio, como só foi identificado ele, até então pelo crime do 273, que é comércio ilegal de medicamento, né? De medicamento adulterado, porque esse medicamento é ação de origem paraguaia, não tem registro na Anvisa, então não tem qualquer controle sobre a sua produção, se é um medicamento, se faz mal para a saúde ou não. Esse crime é considerado um crime de ono, né? Então, ele tem pelo menos quatro fatos, né? Como eu disse, foram quatro encomendos identificados. Ele vai responder por quatro crimes de comércio ilegal de medicamento, falsificação de medicamento. Deixa eu só trazer um depoimento pessoal em relação a esse trabalho da polícia sobre isso. Quando eu era adolescente, 17, 18 anos, 16, 17 anos, a gente todo mundo fazia academia, queria ter o corpo dentro. E é normal, né? A gente quer ter esse corpo e quer ver esse resultado rápido. E um amigo meu tomou essa bomba, né? Que a gente, naquela época, fazia academia no fundo de casa. Nossos pesos eram latas de tintas, aquelas latas de 5 litros, aquela latinha assim, né? Botava uma do lado, você tá vendo assim? Botava do lado aqui do ferro, fazia o peso. E aí a turma fazia academia na rua. E para ganhar resultado rápido, tomavam essas injeções. Eu sempre morri de medo. E um amigo meu tomou essa injeção e necrosou. Era uma injeção que prometia resultados rápidos. E ele perdeu um dos braços devido à necrose que acabou sendo causada. Então, não entre nessa. Belo trabalho da polícia. Isso aqui, ó, diz respeito a vidas humanas. Pode causar mortes. Então, cuidado. Não compre e nem consuma esse tipo de produto.